José Augusto Esteves, vivo aqui em Leiria há 70 anos. Nasceu em Leiria? Não nasci em Leiria, mas andei aqui na escola primária. Onde é que nasceu? Em Bragança. Vivo sempre por aqui. O que é que os seus pais faziam? A minha mãe era cabareira, o meu pai era vendedor. Portanto, é gente que trabalhava por conta de outra e também por conta própria à minha mãe. E como é que de Bragança vai parar a Leiria? Ah, foi à procura de trabalho, foi à vida que... Os seus pais foram vendedores? Sim, sim. E então assentaram aqui em Leiria? Como é que... Não, andámos pelo país até que se assentou aqui. Marinha Grande, Miradeira, por aqui pela região. Ok. Como é que foi crescer em Leiria? Onde é que estudou? Estudou até que ano? Eu estive na primária na Escola de Santo Estevão, na Keineria. O meu professor, o último que eu me lembro, julgo que foi o Mil Homens, o professor Mil Homens. Depois estudei na Escola Industrial e Comercial de Leiria. Depois estudei e tirei um curso em Lisboa, na Lusófona. E pronto, fiz este percurso. Qual é que foi a sua profissão? Eu fui empregado de escritório e a partir de certo momento fui, porque a Revolução assim o impôs, funcionário do Partido, do Partido Comunista Português. Como é que foi crescer em Leiria durante a época do Estado Novo? Presumo que tenha algumas lembranças do que era a Leiria na época do Estado Novo. Como é que era viver aqui? Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos. E, portanto, a nossa vida era uma vida de baixos salários, de dificuldades, tal e qual como a maioria das pessoas que trabalhavam nas empresas, nas fábricas e no pequeno comércio aqui. Cresci no contacto com jovens que tinham, alguns deles até eram empregados de importantes figuras da oposição democrática. Eu lembro-me que a maior parte dos moços com quem nós lidávamos eram funcionários do doutor Vasco da Gama Fernandes, do doutor Alberto Ferreira. Os principais opositores? Na altura, nós crescemos também tomando contacto com esse ambiente. Tínhamos, digamos, a partir de certa altura a gente começa a tomar consciência de que a vida que tínhamos começamos a tomar consciência da repressão, da ausência de liberdades no país, começamos a tomar consciência de que, particularmente a partir de um certo momento em que vamos crescendo, vamos tomando contacto com gente que tem outra formação, outras condições, que conhece o mundo, que nos vai influenciando. E, portanto, fomos lendo, fomos procurando também respostas às questões que a vida nos ia colocando. E, a partir de certa altura, tomamos consciência de que é preciso agir também, intervir. Quando é que teve essa processação? Ah, isso é um processo. Não há nenhum momento mais marcado que... Começamos a discutir, nós, os próprios jovens, na altura, há um conjunto de acontecimentos que vão dando sinais. Que acontecimentos é que foram? Muitos deles têm a ver, por exemplo, eu lembro-me, já era um bocadinho mais adulto, mas lembro-me, por exemplo, do reflexo do maio de 68 em França, da luta estudantil de 69, lembro-me, por exemplo, de atividades desenvolvidas por gente da oposição, que tinham estas relações também com os miúdos, que eram seus funcionários, seja o Amílcar Cordeirini, seja o Zé Reis, a própria Aida Bernardes, que era funcionária de Tolvareda. Portanto, nós crescemos discutindo também tudo isto, sabendo que havia gente que estava na luta, que estava na oposição ao regime, que lutava por um país liberto da ditadura, um país de privações, um país de repressão, um país de prisões. Conhecíamos, sabíamos, por exemplo, no contacto que tínhamos, que havia gente ligada, digamos, aos nossos contactos, que tinham gente que tinha sido presa. Eu lembro-me, por exemplo, do irmão da Aida Bernardes, seis vezes preso, seis vezes vem para a luta. E, portanto, ele era um homem que tinha algum trabalho também na área da literatura. Tomámos contacto com os poemas deles. Ainda me lembro do primeiro poema manuscrito, sobre o primeiro de maio. Portanto, é toda uma relação que se constrói... É interessante que cresceu num ambiente em que... Exatamente, que nos permite começar a tomar consciência de uma certa necessidade de mudar as coisas. E, portanto... Aqui em Leiria, como é que eram as condições económicas e sociais das pessoas que... É, basta ver que nós... Leiria, na zona envolvente, milhares de pessoas emigraram naquele período dos anos 60. Isso diz-nos logo das dificuldades, quer do mundo rural, quer da própria área urbana. Portanto, não tínhamos... Havia também uma mentalidade que tentávamos ultrapassar. Eu lembro-me de uma certa moral bafienta em relação à mulher. Nós éramos, digamos... Tínhamos, naquele período, começámos a perceber que havia a possibilidade de viver de forma diferente, de um mundo diferente, o papel em relação mesmo à mulher. Conhecíamos a situação da mulher portuguesa, não tinha direito a voto, era secundarizada, dependente, digamos, da opinião do marido em relação às mais variadas coisas. Fomos aprendendo isso. E, portanto, começámos a perceber que o mundo era este, não é? Este mundo de prisões, de privacidade, de privação, de devassa também, da vida privada das pessoas. Portanto, a partir daí fomos construindo a nossa consciência. Como é que... Eu sei que, pelo aquilo que estou a perceber, foi todo um crescimento à volta destas questões que se foram maturando em si e que acabou com outros amigos e colegas... Com leituras também, claro. E com a vida em si começou a ganhar consciência. Mas disse-me que foi funcionar o PCP. Quando é que teve o seu primeiro contacto com o Partido Comunista Português? Nós... A gente tinha... Não era preciso ser do partido para perceber qual era a orientação do partido, não é? E, portanto, nós muito cedo sabíamos, particularmente a partir do momento em que sou dirigente sindical dos escritórios e, portanto, nós, a certa altura, tomámos por dentro o sindicato de escritórios e caixas de destituliria com o objetivo de criar as condições para o colocar ao serviço da classe. Porque ele não estava ao serviço da classe. Nem os sindicatos nessa altura estavam. Portanto, nós sabíamos orientação. Sabíamos quem é que falávamos. E, a certa altura... Mas, nessa altura, já se consideravam militantes do PCP? Não, eram simpatizantes. Porque pertencia ao sindicato e que, por isso, agia... Sim, conhecia a orientação, conhecíamos a orientação, as nossas relações com... Então, e como é que chega a delegada ao sindical do... Dirigente. A dirigente sindical do sindicato que referiu? Sim. É essa consciência que se assume. Éramos empregados. Os amigos que tínhamos eram amigos também antifascistas. E, portanto, nós, a certa altura, perante um projeto que estava em curso, que era o projeto da Intersindical, a ideia de podermos... Nós conhecíamos, digamos, mais ou menos, a orientação em relação ao que fazer, o que fazer, como agir em relação à nossa atividade no pleno sindical. E começámos a juntar gente. Começámos a discutir como fazer para pôr o sindicato ao serviço dos trabalhadores. E, naturalmente... E ao serviço desse projeto, esse projeto de luta pela liberdade sindical, pela defesa dos interesses dos trabalhadores, no quadro também, digamos, de uma luta por ter direitos que não tínhamos, nomeadamente, termos condições para trabalhar no sentido de sermos nós próprios a conduzir a nossa própria luta, a nossa própria ação, visando melhores condições de vida para todos. E isso conduzi-los a nos juntarmos todos, a irmos conversando, e, naturalmente, que a certa altura avançámos. Avançámos numa lista que era a lista B, contra a lista A da direcção que estava. E, naturalmente, que acabámos por vencer a maioria dos votos. imaginando que vencemos por 63 votos, 63% dos votos. E, a partir daí, começámos, digamos, a trabalhar a direcção. Havia um conjunto de gente, um punhado de gente, digamos, que estava conosco, que nos incentivava. houve muita gente que se empenhou para mudar também as coisas. Portanto, isto não era um combate pessoal. Era uma união, uma união, havia um conjunto de gente que trabalhava. E que idade se tinha na altura? Aí, já devia ter 22 anos, talvez. Eu era o mais novo daquela gente. Ok. O que é que fez, enquanto sindicalista, nessa altura? Pronto, nessa altura, nós... O que é que conseguia fazer? Os moldes não eram mais favoráveis? Há um período, há um período, portanto, nós estamos na época já marcelista, não é? A intersindical é criada em 70. Em outubro, nos finais. Nós somos dirigentes sindicais. A candidatura é de 71. Portanto, há muito pouco tempo. Mas já havia uma ligação do sindicato que foi rompida à certa altura. E esse também é o motivo para nós tomarmos a condução dos destinos do sindicato. Nós, o que fazíamos, e o que tentámos fazer foi aproveitar uma pequena abertura, uma pequena brecha. Aliás, nós só somos direcção porque, a certo momento, a homologação deixou, das direcções sindicais, deixou de ser prévia para ser só uma avaliação das condições de elegibilidade. porque no passado isso não era possível. E aproveitámos isso. E conseguimos isso, é claro, envolvendo-nos também com gente que, de alguma forma, disfarçava, digamos, o nosso projeto. nem toda a gente pensava como nós, mas era gente que tinha a consciência de que era preciso também fazer alguma coisa, mudar algo. Podiam não ser todos da mesma organização, mas tinham... Sim, e não eram, não eram. Tinham pensamentos diferentes. Mas estavam unidos contra uma coisa... Contra o regime, contra o estado de coisas que havia. portanto, nós, nesse período, tomámos nas mãos um conjunto de projetos de contratação coletiva no imediato para conseguir obter direitos. Eu lembro que, na altura, nesse período, nós, até 69, não podíamos apresentar propostas, não tínhamos o direito a religir um contrato, nem a negociar. Isso estava nas mãos do governo. Era o governo que o fazia, eles consertavam isso com os patrões e, portanto, a partir de certa altura, pudermos ser parte da negociação e podermos fazer proposta, digamos, de contratação. Portanto, nós fizemos chover contratos de trabalho e, portanto, isso obrigava a envolver a classe também na discussão. Um trabalho que fizemos foi o envolver as pessoas, a participação na discussão dos seus problemas, das nossas propostas a negociar com o patronato. era um sindicato distrital, mas era um sindicato que tinha, digamos, que falar com muita gente. O fascismo dividia-nos. Os sindicatos não eram verticais, havia uma certa horizontalidade e, portanto, mesmo uma certa organização apenas regional. e, portanto, nós tínhamos que encontrar soluções para os caixeiros, para o setor das carnes, para os empregados escritórios dos plásticos, para o sindicato dos empregados escritórios dos alimentares. fosse de cada... Portanto, há uma chuva de contratação. Essa é a primeira grande tarefa, tentar encontrar, digamos, respostas para fixar direitos, regulamentar relações, relações que garantissem direitos, melhores salários, combate contra os despedimentos abusivos, que havia em muitos. Era toda essa realidade que... E isso envolvia, obrigava a envolver, digamos, e esse era o nosso grande trabalho, um combate com todos, ligando-os, íamos, tentávamos, como era distrital, ir ao distrito, ir a Pombal, ir a Caldas, fazer reuniões e, a certa altura, o regime começou a temer. Por aqui, não era por causa de nós, simplesmente, mas porque um conjunto de sindicatos, uns 40, tinham tomado nas mãos também os destinos dos sindicatos com o objetivo de defender os trabalhadores, com um genuíno objetivo de os defender. E, portanto, isso atemorizou o regime. E nós, digamos, em breve estamos confrontados com um conjunto de limitações. Aquilo que era aquela primeira abertura que permitia, digamos, o ir para o conquistar uma direcção sindical, os corpos gerentes do sindicato. Aquela primeira possibilidade de poder fazer propostas, negociar, ser parte, intervir, embora limitados. E a primeira grande limitação era não termos direito a fazer greve. E, portanto, era muito difícil. Os instrumentos de luta que tínhamos eram muito limitados. Mas nós, mesmo assim... E a perguntar-se, mesmo assim, houve greves e manifestações nessa altura? O que houve foi a mobilização da classe, a força da classe na discussão disto. Não houve, aqui e acolá, houve, digamos, ações, exposições, baixos assinados, coisas desse tipo, mas era essencialmente, era essencialmente ainda, digamos, nessa fase inicial. Era a discussão, o envolvimento, a força das pessoas que tínhamos atrás de nós, que nos permitia ir fixando passo a passo, digamos, esses direitos, a conquista de salários e... e a certa altura... Não, não tinha o que dizer. E a certa altura começámos a ter algumas dificuldades porque o patronato estava, digamos, escudado com... no fundo, com a defesa do regime, o regime fazia-lhe a defesa e, portanto, eles... Aquilo que negociávamos muitas vezes acabavam por não aplicar. E há aqui uma fase que é a fase de negociação, acabamos por garantir um conjunto de regras de direitos e de salários, mas depois era a fase da concretização. E na fase da concretização devíamos muita resistência. Era preciso, digamos, lutar para a aplicação. E era aí que depois, também, os próprios trabalhadores entravam. Eu lembro-me, por exemplo, nós conquistámos... os caixeiros conquistam a semana inglesa. Como? Conseguimos. Havia, nos outros lados, os caixeiros de Lisboa também o tinham. Portanto, há toda... Claro que nós não nos comparávamos a grandes sindicatos. Há aqui, depois, também, todo um trabalho. Dos outros sindicatos? Dos outros sindicatos, nós tínhamos ligado. A Inter ligava estes sindicatos. Tínhamos reivindicações nacionais, tentávamos, digamos, aonde, digamos, a consciência era maior, aonde a força e a concentração era maior. Nós temos que nos lembrar que havia muitas pequenas lojas, havia muito... Estávamos muito dispersos. Unir isto era, digamos, era um trabalho difícil. Não é a mesma coisa que estar numa evima na Marinha Grande, mil e cem trabalhadores. Era uma coisa... Trabalhadores dispersos. Sim, exatamente. mesmo assim, nós tínhamos e conseguíamos... Por exemplo, eu lembro que, desde que a Inter é formada, até ali, ao 25 de Abril, naqueles três anos e meio, a Inter, a partir de 71, é considerada ilegal. E, portanto, nós temos que começar a reunir na clandestinidade. como é que... Como é que foi tudo? Porque é isso, porque eu tenho imensas perguntas que é, basicamente, a partir do momento em que toma, faz parte da direcção do sindicato, continua a trabalhar como empregado. Sim, sim. ou seja, acumula a sua função de empregado... E a estudar também à noite. Ok, então foi um período... Sim, havia... perguntar-se se fazia alguma coisa no seu tempo livre. Tinha tempo livre sequer para se dedicar a alguma atividade, por exemplo, ao desporto, a um movimento... Sim, joguei futebol, joguei futebol. Aqui no União de Leiria? No União de Leiria. E qual era a posição? Era a extrema-esquerda. Era a extrema-esquerda? Ok. E o extremo-direito. Os dois extremos, fazia os dois extremos. Não fui grande jogador, portanto, não... Mas também se ocupava com o movimento associativo? Também participava... Não, 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 não. Isto era tão absorvente que nós não nos podíamos empenhar, digamos, em muitas coisas. Era o trabalho, era... Mesmo do ponto de vista do desporto, havia uma dificuldade, que era a dificuldade dos treinos, não é? Eu lembro-me que muitas vezes tinha dificuldade em ir ao treino. E, portanto, também por aí não fui... não tive grandes hipóteses de sair. Também a revolução, entretanto, chega e nós estamos a pensar noutro mundo, noutras coisas. Agora, tínhamos, juntávamos, os jovens desse tempo conheciam a música do Zeca, a música do Adriano, conhecíamos, digamos, também acompanhávamos aquilo que era, digamos, a moda nessa altura, os grandes conjuntos ingleses, americanos, e, portanto, também nos reuníamos, a música também nos ajudava a encontrar, digamos, a encontrar-nos para discutir as coisas. Fizemos muitas vezes isso. à volta da música, à volta da música, à volta, digamos, era o motivo do encontro também para, que dava para discutir tudo. Mas as músicas que me está a falar, por exemplo, o Zeca Afonso, antes do 25 de abril, a discografia dele não era propriamente... Sim, mas, por exemplo... Onde é que se reuniram? Onde é que combinavam para... Mas nós, agora não tenho assim presente, mas, por exemplo, eu lembro-me que em 73 vou ao encontro Lisboa-Coliseu, da música popular portuguesa. lembro-me da poesia do Ari, lembro-me... Lembro-me antes do 25 de abril tinha discos do Zeca Afonso. Tinha discos, por exemplo, cantar... Estou a ver, às vezes, consigo aqui encontrar... Mas ele já tinha publicado alguns... Sim, mas por nome a quem ouvia o Zeca Afonso, não é? Estava comentado a um certo tipo de atividade dos mais... Sim, sim, mas tínhamos, por exemplo, havia malta que tinha mais dinheiro que a gente e, portanto, comprava. Lembro-me do Fernando Venderinho que foi comigo dirigente sindical. Tinha mais dinheiro que nós, comprava os discos. E era também em casa dele que ouvíamos. E juntavam-se na casa dele. Também juntávamos em casa. Às vezes, íamos também a ter com outros jovens a outros locais. Eu lembro-me do Levi. Eu levi de Alcobaça. Lembro-me até que a primeira vez que eu ouvi... Eu gostava de música clássica. E lembro-me de ouvir pela primeira vez as quatro estações de Vivali em casa dele. Portanto, era uma forma de juntar e depois discutir também de, no fundo, nos pormos a par uns aos outros daquilo que se passava buscando. E depois tínhamos, por exemplo, eu lembro-me o irmão da Aida Bernardes, o Fernando Miguel Bernardes. Ele fez poesia que o Zeca musicou. Portanto, nós conhecíamos, nós sabíamos. Isso também dava alma à luta. era um momento de animação. O ambiente era este. Mas não tinha medo da PIDE, da polícia em si, das instalações que elas tinham também em Leiria? Não, isso não demorava? o ambiente que tinha. Quer dizer, não éramos loucos, não éramos aventureiros, sabíamos dos riscos que corríamos, mas era preciso correr riscos. como é que eu ia dizer? Em geral, quem estava na luta sabia que isso poderia acontecer. Mas há ali, digamos, a partir de certa altura, um ambiente uma disponibilidade para aceitar esse desafio que superava o medo. Foi isso que sentiu, então, que aquilo que estava a fazer era mais importante do momento que sentia? Sim, isso claramente, se não tínhamos ficado em casa. Muitas vezes fomos confrontados após uma luta, eu lembro-me de uma luta numa empresa aqui de Leiria, onde eu fazia parte, acabei por ser despedido como dirigente sindical. Mas, posso perguntar-lhe qual era o nome da empresa? pode, plástico é de mar. Em que, digamos, a defesa de uma trabalhadora e também a defesa do nosso contrato coitivo de trabalho, que não quiseram aplicar. Não quiseram aplicar e nos impuseram três dias de suspensão. Por só, por sugerirem o... Por exigirmos a aplicação do contrato, tínhamos negociado. a PIV foi à empresa e tentou intimidar. e julgo que faziam questão de mostrar que nós estávamos sob ameaça. Não digo que tivéssemos, digamos assim, tivemos alguns confrontos, não é? muitas vezes fomos confrontados, por exemplo, eu lembro-me de ir duas vezes a Pombal tentar fazer reuniões com os caixeiros e aquilo e com... tínhamos que comunicar porque era fora da sede e somos confrontados com a Guarda Republicana à porta, a PIV à porta do nosso próprio sindicato. quando tentávamos fazer reuniões a intimidação era grande mas nós tentávamos superar isso, tentávamos, digamos, nunca desistimos, fizemos um grande esforço, também não estávamos sozinhos, sentíamos o apoio da classe, sentíamos o apoio das pessoas, não é? E esse arrisco, a pergunta é como estava a fazer-se, o medo, quer dizer, isso acontecia, agora, eu acho que a gente tinha mais medo de poder falar de, como é que eu ia dizer, de se nos aguentávamos. Nós sabíamos da tortura de outros, sabíamos das situações que outros passavam. O primeiro comunicado que nós fazemos logo que tomamos posse é a denúncia da prisão do Daniel Cabrito, dos bancários, dos sindicatos bancários, por via da morte da companheira da mulher, sim, a mulher suicidou-se, não aguentou a morte do marido e nós, e ele tinha um filho de 4 anos. E ele foi preso, foi isso? Foi preso. e nós denunciamos, foi a primeira, o primeiro comunicado é a denúncia disso e a exigência da sua libertação. E, então, havia, lá está esse ambiente também de solidariedade para com as outras pessoas que conseguiam, com as ideias progressistas, que conseguiam tomar os sindicatos, tomar, entre aspas, porque era a partir das eleições? Não, eles fizeram grandes lutas, os sindicatos bancários. Sim, sim, sim. E, portanto, esse foi até, digamos, o primeiro grande comunicado em que nós fazemos a denúncia da repressão, da prisão dos dirigentes e exigimos a libertação porque tinham deixado uma filha de 4 anos. Mas, no fundo, desenvolvíamos uma luta também contra o regime, denunciando o regime, denunciando a repressão. Ao mesmo tempo que fazíamos o combate pela defesa dos trabalhadores, dos seus direitos, fazíamos também, digamos, a denúncia da repressão, da ausência de liberdade e lutávamos para que, no fundo, conseguíssemos em comum soluções visando, digamos, superar a situação de colete de forças em que vivíamos e, digamos, toda a situação. É claro que isso contribuía também para sucavar a base social de apoio da própria ditadura e essa contribuição nós queríamos dar. Ao mesmo tempo que defendíamos os trabalhadores, defendê-los também mostrando-nos com a sua ação quem era o inimigo, o que é que ele impedia, de lá da que ele estava, o que é que pretendia. portanto, esse trabalho era... E em relação a várias situações, nós denunciámos muitas vezes situações também de outros, por exemplo, a solidariedade com outros companheiros e com outras lutas, nós tomávamos posição. Por exemplo, eu lembro-me de uma grande luta da Tomé Feteira em 73 e depois também em 74 em que nós fizemos a denúncia, o patrão faz local também, 15 dias sem receberem, etc. E nós fizemos, além da denúncia, um apelo para angriar fundos para apoiar os trabalhadores que não poderiam trabalhar e as suas famílias estavam em dificuldade. Também eu sei que havia uma associação, mas era basicamente uma associação de ajuda aos presos políticos. Também contribuíam para... Aqui, eu aqui não conheço, sei que havia, a Comissão Nacional socorre aos presos políticos, que teve um papel muito importante, não é? Ela foi criada, julgo eu, ali em 68, 68, por aí, talvez, e que tinha um papel muito importante de denúncia e de apoio. Aqui, vamos lá ver, nós tínhamos, estávamos muito concentrados nesta frente de combate, não é? A luta tinha muitas frentes, nós também dávamos o nosso apoio ao movimento da oposição democrática. Mas estavam focados... Mas o nosso foco estava, porque aquilo envolvia muito trabalho, não é? Tínhamos que fazer um conjunto muito grande, eram contratos para negociar, eram assembleias para realizar, fizemos grandes assembleias. Como é que era reunir, fazer essas assembleias? Como? Como é que era reunir... Nós convocávamos para discutir os nossos problemas e as pessoas apareciam. E concordavam com os outros? E participavam, faziam as suas sugestões, trabalhávamos, mostrávamos o que é que íamos propor, eles discutiam, faziam as suas e, em geral, quando eles recebiam os comunicados da denúncia, das atrocidades do fechismo, das prisões, dos despedimentos de dirigentes sindicais, das tentativas de... Portanto, tudo o que eram... E eles sabiam, eles ficavam... Alguns não sabiam porque, por exemplo, os CTTs das Caldas da Rainha chegou a não distribuir os nossos comunicados. E sente que nessas assembleias era aí que viam que lá está, a classe estava... Sim, sim, sempre sentimos as pessoas sempre sentiam, porque viam que a nossa intenção era genuína, que tínhamos esse propósito e, de facto, isso sentimos sempre. A maior parte das direções, quando chegaram ao 25 de Abril, foram saneadas. A nossa não foi. Continuaram? Continuaram. Houve uma assembleia e as pessoas reconduziram-nos. Nós já vamos ao 25 de Abril, ainda antes do 25 de Abril queria-lhe perguntar aqui umas coisas, que é, primeiro, como é que se sentiu aqui o efeito da guerra colonial? Era jovem no final dos anos 60? Como é que os jovens também se sentiam? Os jovens estavam contra a guerra. Acha que era uma opinião unânime? Não sei se era unânime. Aqueles com quem nós lidávamos é preciso ver também os limites da nossa relação, não é? Aqueles jovens com quem ouvíamos música, os jovens com quem estávamos, naturalmente, estavam contra a guerra. E havia gente, porque Leiria desempenhou um importante papel no movimento da oposição democrática. particularmente um homem que eu não posso deixar de falar, o doutor Henrique Vareda, o José Henrique Vareda, mas também o doutor Guarda Ribeiro. Portanto, gente, participávamos em reuniões no seu escritório, participávamos em reuniões clandestinas fora do escritório, algumas vezes, juntamente com companheiros de outros conselhos. Como é que era o ambiente destas reuniões? É que, não é? Eu sinto que também é preciso deixar aqui registrado o ambiente que se sentia nestas reuniões que se sabiam que eram clandestinas, mas que vocês... Eram clandestinas, mas a PIT sabia, acabava por saber, porque eles também tinham gente que tentavam infiltrar, não é? e por vezes acontecia, mesmo nos sindicatos. Nós descobrimos isso depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril têm mais noção de quem é que dava as informações e, naturalmente, que uma vez ou outra havia situações em que era possível quando eram, digamos, reuniões diminutas, reuniões de partido, por exemplo, comigo, pois não conseguiam saber, porque eram reuniões com o funcionário do partido. que eram mais... Eram limitadas a dois. E, portanto, a essas não havia hipótese. Agora, nas outras corríamos sempre o risco. Nas reuniões mais abertas eram outras? Sim, embora clandestinas, tínhamos. Eu lembro-me da última, da última, não sei se foi a última, mas ela devia já ser ali nos princípios de 74, que foi no Cortiço em Caldas. Acabámos por ter lá dentro também por responsabilidade nossa, porque nós saímos daqui de Leiria no carro do doutor Guarda Ribeiro. Eu, o Manuel Marques, já não me lembramos dos outros, mas saímos em direção a Caldas pensando que a reunião era em casa do doutor Maldenato Freitas, numa das salas da telescola que eles tinham, não sei. Chegámos lá e as luzes apagadas. E, portanto, eles tinham alterado a reunião. A reunião era no restaurante do Cortiço, ali na Tornada. E, quando eu digo por nossa culpa, é que, a certa altura, nós tínhamos uma delegação do sindicato em Caldas. A certa altura, dizíamos, então, mas como é que é? Então, não é aqui, onde é que é? E eu disse para o Guarda Ribeiro, olha, vamos ali ao sindicato a ver se está lá o Romão, que era da direção, ele era membro do Partido Romão. e soube-o depois, do 25 de Abril, e lá estava, quando lá vou, juntamente com o Dr. Guarda Ribeiro, ele estava lá com uma pessoa que estava infiltrada. e acaba por ir à reunião ao Cortiço, porque ele sabia que a reunião tinha passado para o Cortiço. Ok, e vocês não tinham e nós não tínhamos e demos a entender. E ele perguntar quando é que se torna militante do Partido Comunista Português? Quando é que decide que... Quando eu fico com pseudónimo. Sim. E, portanto, quando é aquilo? É em 73. É em 73. Ou seja, é mesmo quase... Sim, havia relações com... Mas ali... E é também... Ali já era o Amilcar. Ok. Já não era o José Augusto Estepes. Ok. Então passou ainda algum tempo na clandestinidade? Ah, não. Tinha só um... Eu tinha a atividade legal. Tinha só o... Vamos a ver. A nossa intervenção tinha vários níveis. Clandestina, semi-legal e legal. A do sindicato... A do sindicato era legal. Ok. A do partido era clandestina. A do Partido Comunista Português e também era clandestina a atividade do movimento da oposição democrática naquele quadro em que reuníamos. Sim, de intervenção. Ok. Era legal quando, por exemplo, intervinhamos no quadro da CDE, nos períodos eleitorais. era... Nós, por exemplo, eu lembro-me, o ano de 73 é um ano de grande dinâmica. Nota-se que o regime está em... Daqui de Leiria vai um conjunto muito vasto de gente ao terceiro congresso da oposição democrática. fomos nós, sindicalistas, era a primeira vez que havia uma secção de trabalho. Lembro-me de irmos dois dias, não podíamos ir muitos, não é? Porque é para se trabalhar. mas íamos, fomos, íamos e vínhamos no carro do Vendeirinho. Lembro-me de ter ido num primeiro dia José Júlio Pereira Gomes, foi o moço, o Guilherme Gomes, que Leiria conhece desse tempo, o Galhé, o Vasco, o Vasquito, o filho do Vasco da Gama Fernandes, portanto, fomos um conjunto de gente, mas depois foi também, digamos, aquela agenda da oposição. Toda a gente da oposição. Daqui foi... Como é que era a intervenção do Partido Comunista Português no movimento da oposição aqui em Leiria? Porque nós sabemos que, obviamente, o movimento da oposição era composto por várias organizações que tinham um objetivo comum. A ligação do Partido fazia-se em vários conselhos, não é? Portanto, e quando nos juntávamos, juntávamos também camaradas meus da Marinha, camaradas meus do Bom Barral, das Caldas, portanto, ele fazia-se naturalmente, fazíamos sempre um esforço no sentido de encontrar soluções comuns para os problemas. encontrar na Convergência que... Exatamente, tentar sempre... Naturalmente que aqui havia gente próxima de nós, não eram militantes do Partido. Por exemplo, sei lá, o Dr. Vareda sabia bem, por exemplo, sei lá, quando um Joaquim Carreira ia a uma reunião, o Joaquim Carreira tinha sido preso durante 10 anos, membro do Partido, funcionário do Partido, sabia bem quem era o Joaquim Carreira, o Manuel Baridó que esteve na reunião do Cortiço, por exemplo, preso de 19 anos, Lapida, preso de 19 anos, sabia bem com quem é que estava a falar, portanto, nós convivíamos bem, convivíamos bem com outros que tinham outras tendências, naturalmente, embora... Tivessem a vossa intervenção. Tiveram, tínhamos, cada um de nós tinha a nossa intervenção, havia, nós, por exemplo, naquela reunião do Cortiço, nós tínhamos acabado aquelas eleições de outubro, não é? E precisávamos de continuar a dinamizar a atividade, até porque, ao contrário do que possam pensar, a partir de certa altura, as movimentações no setor militar começam-se a conhecer, não é? Particularmente, o Dr. Guarda Ribeiro tinha uma relação muito estreita com alguns membros das Forças Armadas, portanto, toda essa informação corria, não é? Como é que foi lidar, por exemplo, com o evento das Caldas antes do 25 de Abril? Quando há aquela primeira tentativa? Sim. nós tínhamos também algumas cautelas, não é? Tínhamos algumas cautelas. Já tinha havido a tentativa do golpe do Cabulza, os espinolistas também queriam tomar a iniciativa, nós precisávamos de saber também quem é que conduzia as coisas e, portanto, não íamos assim às cegas, não é? Não era fácil da nossa parte, particularmente um jovem como eu e como os outros. Mas é que na altura devia ter 23 anos quando estava. Claro, portanto, mas, portanto, vamos lá ver, o meu papel não era um papel de grande liderança, havia gente mais velha, havia, portanto, sempre um guia para... Havia gente que tinha, digamos, relações, por exemplo, o doutor Guarda Ribeiro. O doutor Guarda Ribeiro fazia um grande esforço para nos preparar, por exemplo, para esta hipótese. Eu lembro-me de reuniões em casa do Júlio Nicolássio, que vai ser depois também, já é membro da direcção do Sindicato Vidreiro, aí ainda numa situação meio complicada, porque não conseguimos ter a hegemonia na condução, embora se tivesse feito uma grande greve em março de 73, para lhe dizer a Marinha, o setor do Vidreiro todo, a cristalaria, e conseguiram até uma grande vitória. Eu lembro-me que pediram 100 escudos de aumento e conseguiram um jogo com 80. E, portanto, porque pararam mesmo tudo. Tem muitas memórias de greves de uma altura, mesmo aqui em Leiria, de se ocuparem? Leiria tinha uma classe operária muito jovem. O que é que isso significa? Significa que é uma classe operária, a nossa indústria de plásticos é uma indústria que se desenvolve particularmente nos anos 60, não é? Começam as primeiras empresas nos finais dos anos 50, se não me engano. Portanto, a Marinha, não, a Marinha tem uma tradição... Tem... A primeira fábrica, a fábrica de Mãos Tifanes, digamos, é uma fábrica já secular. Ok. Então, há aqui certos conceitos e certas... A influência, a tomada de consciência de classe chega mais tarde, exige, digamos, uma experimentação que não é fácil desde logo ter, não há organização, a gente... Muitos deles vinham, digamos, do trabalho rural para uma fábrica, com uma mentalidade às vezes conservadora. E o que é que se podia fazer para, por exemplo, chegar até estas pessoas que vinham do mundo rural, eram muito jovens, uns provavelmente, se não a maior parte, menores, e ingressavam no trabalho numa fábrica? O que é que se fazia para chegar até estas pessoas? Tentava-se fazer, outros fizeram, nós não podemos só responder por escritórios. Eu há bocado disse que qual era, digamos, como é que trabalhávamos envolvendo, trazendo para o debate. À medida que íamos trabalhando também no sentido de face, digamos, àquilo que conquistávamos e à resistência que aparecia, tentávamos envolver também as próprias pessoas no sentido da defesa do que conquistávamos. Isso exigia tomar posição abaixo de assassinatos, resistir à ordem imposta de não aplicar, não é? Portanto, isso, a luta cria consciência e depois havia também, digamos, a informação, a informação denunciando a arbitrariedade, tornando, tornando, digamos, tudo isso era feito noutros sindicatos com outra dimensão. Nós tínhamos 5 mil associados. João e Maria? No distrito. No distrito. Mas não eram concentrados, estavam dispersos pelo conjunto dos conselhos. Mas outros tinham grandes, por exemplo, a Marinha tinha outras condições para responder de outra maneira e com outra força que nós não tínhamos. Por exemplo, todo o setor limeiro. O setor limeiro parou e parava, não é? E parou e fez grandes lutas também. E eu lhe pergunto, e é só interromper porque é neste segmento que eu sei que não tenho memória da revolta da Marinha Grande em 1934, mas queria perguntar se de certa maneira a memória dessa grande revolta ficou com as pessoas que estavam na oposição nessa altura. Se lhe contaram histórias da revolta da Marinha Grande, se a revolta da Marinha Grande era um exemplo, era um momento marcante para quem lutava contra a oposição, contra o Estado novo. com a consciência do significado, todo o significado da revolta, quer dizer, essa consciência vem mais tarde. Não vem quando a gente tinha 16, 17 anos, 18, que a gente começa essa consciência do papel, do que significou, é assumida mais naquele período já quando nós somos dirigentes. É perceber... Porquê? Porque nós começamos a compreender digamos também o que é que significou porque é que os sindicatos eram aquilo que eram. E, portanto, sabíamos que o 18 de Janeiro era uma posição de resistência contra a imposição dos sindicatos corporativos, era a defesa do seu sindicato livre, sabíamos que o Estatuto de Trabalho Nacional era o Estatuto do Mussolini, portanto, era o Estatuto fascista, ao contrário, hoje a gente utiliza muito o conceito um bocado higienizado de Estado de Estado Novo, que eu lamento às vezes a forma como trabalhamos isto, não é? Branqueia de alguma forma o fascismo, branqueia o regime que era uma ditadura terrorista, violenta, não era apenas um regime autoritário, mais vezes se conta, só depide que eu saiba, sem contar PSP, Guarda Republicana no período antes de 34, estão quase perto de 30 mil presos, é muita gente, é muita violência, com situações muito complicadas, mas estávamos a falar do 18 de janeiro, essa tomada de consciência advém de perceber também como é que o movimento operário vai intervir a seguir, portanto, nas discussões, portanto, é-me difícil de perceber, sei que no início perante aquilo vamos fazer sindicatos clandestinos, nessa altura o movimento operário era dominado, na altura na Marinha já não era, mas pelos anarquistas, também havia sindicatos republicanos socialistas, que tinham algumas posições, mas há ali, digamos, na Marinha um momento um momento em que com a conferência de 29 do Bento Gonçalves e particularmente com um homem que mais ninguém se lembra dele, que foi ele que conduziu de alguma forma também e orientou, ele era do partido, era do Bento Gonçalves, tinha que ser, ele já tinha estado naquela revolta de 27 no Porto, o Manecas portanto, era, digamos, o homem que vai unificar o sindicato de vidreiro, eram as garrafeiras, as empalhadeiras, os cristaleiros, aquilo tudo divididinho, há esse projeto de unificação e verticalização, essa resposta do 18 de janeiro é o resultado dessa forma de organizar. E portanto, havia ali e isso criou também condições para que o partido se afirmasse ali. Os 50 presos que vão para Angra, a maior parte é partido. Já não são anarquistas, são, tem a costela anarquista e eu respeito muito o combate dos anarquistas anteriores, mas é já outra concepção. Já há outra organização. Há outra organização e outra concepção de intervenção. E perante aquela imposição, eu conheço a orientação e a orientação era tentar fazer sindicatos clandestinos. Mas sindicatos clandestinos não estavam ligados à massa, não permitiam. E a partir de certa altura, depois do falhanço, vem a tal orientação que nós também tomamos mais tarde, que é tomar os sindicatos por dentro, fazer deles, digamos, um instrumento ao serviço dos trabalhadores. Isso faz-se em 40 grandes lutas. O fascismo vai de alguma forma reagir quando se sentiu em condições de o fazer e, de facto, anula essa possibilidade. Tentamos novamente num ou noutro e é nos anos 60, digamos, que nós assumimos também. Portanto, foi esta condução, esta linha que nos permite chegar à Inter, que nos permite depois chegar ao próprio 25 de Abril e ter um movimento sindical pujante, capaz de conduzir, digamos, a luta e capaz, digamos, de defender e consolidar a Revolução de Abril, agir para consolidar a Revolução. Estava ali uma força, uma força que é construída a partir de trás com esta... Perceba o que está a dizer. Ainda antes de passarmos para o 25 de Abril, queria, e já falámos aqui um bocadinho das pessoas que estiveram presas em peniche, dos atos de tortura, de maus-tratos, de violência que estas sofreriam, e a perguntar-se, por exemplo, ter o forte aqui tão perto, se era uma energia, se era uma presença que pesava aqui. Sim, pesava. de saber que... Sabia, pesava. Tanto pesava que no dia que após o 25 de Abril, a mobilização do distrito, uma grande mobilização para a libertação dos presos. Portanto, tinha-se consciência disso. Mas, peniche, quando foi da fuga em 61, as pessoas viram, sabiam. Sim, as pessoas sabiam e sabiam. Há muito esse relato de... As pessoas viram e sabiam, mas não disseram nada. Não denunciavam. Já estava vivo, nessa altura, teve conhecimento da fuga? Não tive, nessa altura não, não estava com uma entrevista. Mas quando ouve falar da fuga... Soube depois, conheço a situação posteriormente. Não a ver, não nasci comunista. Sim. Vamos, há algum cuidado. Nem a intervenção foi logo... Sim, claro. Portanto, a gente vai... Depois começa a haver aqui uma zona em que a gente nem sabe quando é que toma consciência das coisas, não é? Particularmente eu que tenho uma memória fraca, tento... Ah, não tem nada, não diga isso. Tenho... Às vezes tenho dificuldade em me lembrar de nomes, em lembrar... Tenho a noção das coisas, mas nem sempre consigo... Por exemplo, há bocado no cortiço, não é? Não estou a ver... Não estou a ver... Estava bastante gente, mas não estou a ver as caras. E também fazíamos um esforço para... Para não conhecer e não saber. Pois, exato, também fazia parte... Não... Estava muito preocupado. Soube depois que o Zé Luís, da Marinha Grande, esteve lá, era um jovem como eu, porque a gente depois conversou, não é? Mas, assim, por exemplo, a primeira reunião, no 25 de Abril, é feita à noite. De 24 para 25? Ou de 25? De noite de 25. Na noite do dia de 25? De 25. Era para se fazer alguma coisa. Então, nesse caso, eu faço já perguntas que é, onde é que estava e o que é que fez no dia 25 de Abril, em 1974. Mas, deixe-me só dizer aqui uma coisa que eu julgo que era importante. Porque, há bocado, perguntou as pessoas como é que se sentiam, tinham medo. O ambiente em 73, 74, já era um ambiente de muita confiança. De que isto, aquele dia ia acontecer. Mas, pergunto isto no sentido de, dentro da organização do Partido Comunista Português, ou acha que era um ambiente exagerado? Eu digo isso pelo seguinte, e é por isso que eu queria, por isto, a certa altura, a certa altura, ali, há uma reunião, ou era de preparação das eleições, já não me lembro bem, mas há uma situação, eu estou nessa reunião, saio mais cedo com o Manuel Marques, com o Lelo, e a PIDE tem, envolve a casa do Varedo, os escritórios do Varedo. Antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, sim. Agora, não me perguntem o mês, nem o dia, já nem sei bem se foi antes, foi depois, como é que foi. O que eu quero realçar é o seguinte, é que eles não queriam deixar sair ninguém sem identificar toda a gente. e sei que o Guarda Ribeiro me telefona a mim, que o Guarda Ribeiro me telefona a outros, até porque tinham trabalhos, precisavam de sair, mas queriam resistir a dar. Eles sabiam bem quem eram, não era por isso, era uma forma de afirmar e aquilo que eu queria realçar era isto, é que há uma mobilização de muita gente, de democratas, à volta, digamos, desse acontecimento que põe a pida em fuga. E isto significa também uma forma de dizer não temos medo. E era muita gente, e era muita gente, e era muita gente que vai depois fazer uma manifestação por riria com aqueles que estavam lá dentro. Queria dar esta nota para dizer que chega à altura de... Há alturas em que se sente que isto já não pode andar assim mais. Então, e nessa noite? Pergunte-se o que é que fizemos? Pronto, começámos a contratar uns com os outros, ver como é que íamos... que teve noção daquilo que estava a acontecer em Lisboa? aí às seis da manhã com o telefonema do guarda-ribeiro, se não me engano. Sei que, pronto, estávamos... estávamos a par das coisas, não é? Havia... E o guarda-ribeiro tinha essa relação muito particular. Pronto, ainda não estavam minimamente informados que... Estavam minimamente informados que... Sim, havia... Não sabíamos do dia, nem eu perguntava, quer dizer, nem eu usava fazer isso. O digo é que se conheciam as movimentações, se conhecia, digamos, essa... Digamos, esse movimento e o guarda-ribeiro particularmente. Portanto, e a partir daí foi contratar ou agir ou começarmos a ver... Neste tempo, para pensar naquilo que estava a acontecer, ou teve só que fazer uma nota de coisas? Não, a gente teve... Eu tinha que ir ao patrão, não é? Tinha que trabalhar naquela manhã. Mas ficou a pensar... Agora, tivemos a combinar logo como fazer, não é? O que é que sentiu quando soube e percebeu que... Aquilo que sentimos quando foi no 16 de março o Vendeirinho queria arrancar para as Caldas. Era... Era ir... Aliás, às vezes as fotografias da Revolução de Abril dizem muito. Aquela fusão soldados e povo que se vê no Carmo, em cima dos tanques, essa fusão, se formos ver as fotografias do 5 de outubro, não vemos os soldados que estão na rotunda, pode haver civis enquadrados em militares. Mas esta fusão, uma fusão nova, ela não está desligada das grandes assembleias dos caixeiros, 3 mil, 4 mil, digamos, das lutas que desenvolviam os bancários, das lutas que desenvolviam os metalúrgicos, da ação deste movimento de massas, digamos, que estava à espera desse dia. e, portanto, aquela fusão toda, portanto, esse ambiente era um ambiente que existia, que era o resultado da luta que se vinha desenvolvendo, da grande luta de massas. Por exemplo, naqueles últimos, entre outubro e abril, mais de 100 mil trabalhadores estiveram em luta. Claro, das grandes empresas, fossem metalúrgicos, fossem vidreiros, fossem... E, portanto, perguntava-me a relação à questão do próprio dia, não é? Portanto, era essa a relação que começámos a contratar e era preciso juntar-nos para ver como é que íamos trabalhar e o que é que íamos fazer, não é? Mas teve uma sensação daquilo que estava a acontecer naquele dia, no sentido em que está aqui um golpe militar para acabar com o fascismo. Aquilo era o golpe, mas era mais que um golpe, não é? Porque aquilo que a gente vê, quando vê e sabe e está a ouvir que o comandante das forças contrárias diz está aqui muita gente, está aqui povo, a gente não podemos, a gente percebeu que aquilo não era um simples golpe. que aquilo era um levantamento, que aquilo era uma coisa maior e, de facto, a vida confirmou e aqui nós, longe, digamos, de qualquer possibilidade, iniciativa imediata, o que é que fizemos? Portanto, reunimos na Marinha Grande. Foram diretos para a Marinha Grande reunidos? Reunidos, sim. Portanto, vindo dos vários pontos do distrito, como é que vamos trabalhar, como é que vamos fazer, é preciso apoiar, é preciso encontrar soluções, é preciso, digamos, fazer com que não fosse possível, digamos, voltar atrás. há a decisão da paralisação da Marinha Grande de apoio ao MFA, uma grande concentração de apoio, etc. Na Marinha Grande? Na Marinha Grande, logo. Eles tinham ligações estreitas, muitos deles, não eu. Organizar o 1º de Maio como organizámos a Leiria. Como é que foi o 1º de Maio? O 1º de Maio é um 1º de Maio encher completamente a Praça Rodrigues Lobo. Aqui em Leiria? Aqui em Leiria. Como é que foi organizar e depois participar? Foi, portanto, carros de som na rua, comunicados, envolver, digamos, apelar à participação ou apoio à revolução. Quando é que percebeu que não havia, que era um sistema que tinha finalmente caído e estava no processo de... Quer dizer, o perigo ao princípio ainda era grande, porque íamos conhecendo as posições. O MFA, já cometeu um ou outro erro. As evoluções, em geral, fazem-se ou quem as faz ou quem as dirige em geral toma o poder, não entrega a outro. E, portanto... Foi a junta de salvação nacional. E aquele poder era um poder muito contraditório. Como é que foi observar essa situação tendo já uma participação política tão antiga? Era de preocupação e, portanto, era a nossa força. Ou nós conseguíamos com a nossa luta intervir, dirigir as coisas, agir no sentido da defesa daquilo que nós pensávamos, portanto, o direito, a libertação dos presos, a questão, digamos, do saneamento do aparelho de Estado. Foi a Peniche no dia de hoje? Foi. Como é que foi? Como é que foi esse o dia? Foi um dia muito, muito, muito forte, muito... Estavam lá muita gente. Eu não sei contar, não tenho a noção, mas aquele espaço estava todo gente que eu depois agora vejo minhas fotografias, conheço alguns. Como é que foi ver os seus camaradas, amigos seus, presumo, a sair? Amigos meus, a gente não se conhecia, portanto, ali não era... Era gente que estava presa, era gente que era preciso libertar. E, portanto, ali nós o que fazíamos era, digamos, força para a libertação. porque não compreendíamos também porque era tanta demora na libertação. Passou o 26, até o 27, era noite, eu lembro-me que aquilo já era, já não me lembro bem, mas eu julgo que a gente foi, já era assim um bocadinho para o escuro daqui. Não tinha noção já, mas toda esta malta que estava era, portanto, foi, não é? Consegueu dormir nesses dias? Epá, não sei. Já não sei. Eu lembro a... Consegueu dormir, dormiu há algumas horas nesses dias? É que... Houve alturas que dormimos mal, em muitas circunstâncias, mas eu julgo que dormi. Consegueu dormir? Sim. Não, não esteve sempre a fazer com alguém. Eu nisso tinha o... Acho que tinha a consciência tranquila, não tinha, assim, grandes problemas, o cansaço também se devia ser muito. Não, era isso, era de ter tempo para parar e descansar, era nesse sentido de parar e descansar. Dia 25 de abril estava a dizer que teve uma reunião na Marinha Grande, no dia 28 teve que seguir para Punis, teve que organizar no 27, teve que organizar o Mundo Maio. Sim, depois tivemos muitas iniciativas, isto não era eu, éramos nós. Claro, sim. Por exemplo, era necessário encontrar soluções para a Câmara de Leiria, para a Previdência, por exemplo, libertar o aprendizado daqueles que dominavam e estavam com o regime. Como é que foi esse processo? Mobilizávamos e, no caso da Câmara, mobilizávamos uma assembleia no Palácio, no Salão de Obra, depois convocávamos o MFA. vinha alguém do MFA, dizíamos que não era possível, é necessário que aqueles que estavam com o regime, assim, não seiam nomeados, o Presidente da Câmara tinha sido nomeado pelo regime. E depois foi além do... Não podia acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, julgo que no 5 de Outubro, não é? Quem dirigia era o Monarca, no dia seguinte já era republicano, o mesmo. Mas, no caso da Câmara de Leiria, pelo que eu sei, o Presidente da Câmara que estava durante... O regime, sim. Durante o regime que foi também o Presidente depois eleito... Não. Não? Não. Ou mudou de... Não. Não, ficou uma comissão administrativa. Sim, mas depois nas primeiras eleições votou... Não? Estou a enganar? Não, não, não. O Bernardo Pimenta? O Bernardo Pimenta, não. Ah, o Carlos Pimenta chegou a ser. Ah, ok. Mas um que era vereador. Ah, ok. Não foi... Não foi o Bernardo Pimenta. Não, não foi o Presidente. Só um dos membros. Mais tarde, muito mais tarde. Ok. O Carlos Pimenta. Então, quais é que são as principais coisas que são definidas para fazer com a chegada da redução? Foi o saneamento... Do Obrei de Estado, por exemplo, aqui e tentarmos organizarmos também no sentido como aqui aconteceu, de expressar o apoio logo... São as tarefas normais da, digamos, da intervenção política. Fizemos grandes comícios, fizemos grandes expressões de esclarecimento aonde pudermos, tentar ganhar as pessoas para que estivessem, digamos, na Revolução. Eu passo, digamos, praticamente o ano de 74 continuo a trabalhar, naturalmente. Estou no sindicato já mais cinco ou seis meses, porque depois passo a funcionar de partida. Como é que foi ver o Álvaro Cunhal a voltar a Portugal? Como é que foi ver a legalização? Eu não fui lá. Sim, mas como é que foi saber que o partido agora era legal. Como é que foi ir ao primeiro comício, ir à primeira festa do Avante, participar ativamente numa atividade agora legal? Sim, fui à primeira festa do Avante, fui aos comícios, fomos, organizámos aqui também, não é, comícios, mas também fomos a Lisboa. no fundo era, não foi fácil ao princípio, o poder que ficou instituído no 25 de Abril não tinha a noção de criar as condições, nem pretendia criar as condições para a formação de partidos políticos, não é? mas apenas associações políticas. Bem, nós que éramos partido, não é? Agora deixávamos de ser, que tínhamos sido durante todo o regime que o queria impedir, deixávamos de ser para sermos associação. Portanto, esse combate foi travado, acabaram por ter que assumir, digamos, a constituição de partidos, e mesmo em relação à própria PIDE, as coisas não eram assim tão fáceis, o argumento da guerra que precisava do mundo. Portanto, tudo isso era preciso, digamos, agir no sentido de derrotar essas propostas e afirmar, de facto, a democratização da sociedade portuguesa, não é? E como é que fez isso? Fazia-se com a mobilização, fazia-se com a mobilização popular, fazia-se desrespeitando essas normas, essas regras, por exemplo, a resistência a fazer-se o primeiro de maio. Havia quem defendesse que nós não devíamos o direito à manifestação, quer dizer, era o que mais faltava agora, a gente conquistar a liberdade e não se poder manifestar. É evidente que o fazíamos, agindo, concretizando. Havia alguém em Maria que não queria que o primeiro... Não era em Maria, era a orientação governamental, geral. É, conhecida, a posição do Spino, em relação à tentativa de travar ações de massas e ações de movimentações de massas, porque ele também tinha um projeto pessoal. Sim. E, portanto, tudo o que fosse mobilizar a massa para as tarefas da Revolução era um perigo. Tinha um projeto neocolonial também e, portanto, era preciso também agir nesse domínio. Não fazia sentido que vingassem as suas posições e, portanto, tentávamos tanto quanto possível trabalhar no sentido de mobilizar as massas, quer para defender a Revolução da sabotagem que havia e houve muitas fugas de gente que, eu lembro que os bancários tiveram um papel muito importante na defesa do setor financeiro. Aqui, também, em relação à própria indústria vidreira, portanto, nós tivemos necessidade também de defender os próprios empregos em algumas empresas, houve situações difíceis. Portanto, é toda uma ação que tentávamos fazer com que, por um lado, conseguíssemos também melhorar as condições de vida das pessoas. A Revolução era para isso. E, portanto, precisávamos de continuar a negociar contratos, continuar a negociar a vida do sindicato, a vida do sindicato continuar a desenvolver-se numa correlação de forças diferente, todas as coisas tinham outra, ao ponto de se ter invertido de alguma forma a distribuição do rendimento nacional, que era dominantemente do capital e nós conseguimos fazê-lo crescer, o salário mínimo aumentar, por exemplo, a reivindicação do salário mínimo, as grandes reivindicações, o direito ao trabalho, sem despedimentos, o problema não é só o da organização, de termos direito a fazer greve, direito a manifestar-nos, era também o conjunto dos outros direitos, não é? Ter uma legislação laboral que nos permitisse garantir certo tipo de direitos, direito ao subsídio de férias e às férias, ou melhores férias e mais férias, portanto, há aqui um conjunto de coisas que são conquistas e que são feitas também com a nossa ação, com a nossa luta, não é? E eu lhe pergunto, aqui em Leirinha, precisamente, qual é que, como é que se sentiu a adesão das pessoas à revolução? Eu julgo que aquela manifestação, a grande manifestação da Praça Rodrigues do Homem do Meio de Maio era, digamos, significativa, da adesão do Conselho, porque ao mesmo tempo estavam a fazer também na Marinha, não é? E estavam a fazer de outros lados, era por todo lado, era no país, portanto, de facto, é uma adesão massiva, não é? Podemos dizer que Leiria mesmo, a cidade, estava ali, não é? E, portanto, era um, julgo que uma grande alegria de toda a gente. Foi uma grande alegria para si? Sim, claro, então. um bocadinho nervoso, porque eu estava a falar do lado de cima do... Eu nem sabia, já nem sei o que é que disse. Ok. Uau. Então, teve mesmo uma... Foi um dia cheio de... Exatamente. só de poder exercer pela primeira vez um direito que antes não estava constituído. Manifestação, ali. Exato. Como é que foi participar nas primeiras eleições, para a constituinte? faz-te as questões? Foi muito trabalho aí, sessões de esclarecimento de todo lado, íamos, às vezes não era fácil. Como é que foi... Como é que foi... Que tal assim? O PCP é o principal partido que sai da oposição, não é? Já composto com... Era um partido de quadros, não era ainda um partido de massas, não é? Sim, mas era um partido formado como uma organização Sim, mínima. Organizada, entre aspas, quando se estava em 25 de abril. Como é que é depois as primeiras eleições de esclarecimento sobre o que é que era o PCP e que os comunistas não comiam crianças ao pequeno almoço? Como é que foi esclarecer alguma... A reação fazia esse trabalho também. Vamos lá ver, nós fizemos uma revolução e havia gente, nós não podemos esquecermos que havia muita gente que estava com alguma, não é? Pelo menos, mas ainda era um número bastante grande de gente, estava com a ditadura. não é por acaso que tínhamos ainda muitos legionários, tínhamos muito... Portanto, havia... a reação não tinha sido liquidada. Foi derrubado o governo, conseguiu-se de alguma forma fazer uma ruptura em muitos domínios, mas houve muita gente que continuou e que até disfarçou, não é? Naturalmente. e, portanto, eles agiram no sentido de alguma forma de fazer a contra-revolução. Mas como é que vocês explicaram nas primeiras sessões de esclarecimento qual era o programa do PCP, o que é que o PCP queria, o que é que o PCP defendia, como é que foi de uma maneira mais... A nossa grande preocupação a grande preocupação foi o ganhar as pessoas para a justeza da revolução, dos seus objetivos, dos seus valores, da democratização da sociedade portuguesa, da necessidade de criarmos partidos, da necessidade de assegurar direitos, do direito à imprensa, do direito à liberdade, do direito da manifestação, do direito... Portanto, esse leque, essa grande batalha, digamos, foi a grande batalha que travámos logo no início. Não tivemos da importância, digamos, também, naturalmente, do nosso programa, da nossa valorização, certamente, não íamos para ali sem afirmar o nosso próprio partido e o nosso próprio programa, não é? Mas a nossa primeira preocupação foi a defesa e consolidação do regime democrático. O regime democrático tinha inimigos, nós não nos tínhamos liquidado, não houve uma guerra civil, não houve, digamos, eles estavam, eles iriam reorganizar-se, era preciso ter cuidado, era preciso saber trabalhar, eles iam e foram e fizeram isso, não é? Nós sabemos que não foi fácil. E, portanto, a nossa grande tarefa era a tarefa de manter unido o povo à volta, digamos, do processo de democratização que precisávamos de encerrar. Primeiro, com a constituição, com a elaboração de uma constituição e depois, elaborada a constituição, podermos realizar as eleições para o conjunto dos órgãos de soberania. E como é que foi ir votar no PCP pela primeira vez? Como é que foi? Ah, foi com, acho que foi com muita vontade. E como é que foi, mesmo, presumo que tenha assumido algumas funções no que toca a eleições, a... No início... A sentimentos, a também... Sim. Fazer com que as pessoas fossem... Não, fizemos... Nós... Portanto, era necessário, houve tarefas que foi preciso fazer, recenseamento eleitoral. O regime tinha um recenseamento eleitoral fraudulento, não é? E, portanto, era necessário, antes das eleições para a Constituinte, assegurar cadernos eleitorais decentes, não é? E, portanto, e honestos, criar as condições também para uma competição honesta entre os partidos e entre, digamos, quem iria constituir a primeira Assembleia Constituinte do país após a Revolução. Portanto, nós, essas tarefas, nós mobilizámos-nos para, digamos, os nossos militantes, etc., para participarem, digamos, na construção dessas tarefas. Mesmo em relação às mesas, era preciso, agora, criar condições para que as mesas fossem... tivessem a participação de toda a gente e houvesse condições para votar livremente. tudo isso são tarefas que vamos desempenhar. Eu devia ter ficado em alguma mesa ou ser delegado de alguma coisa, já não me lembro bem. Ia perguntar também quando é que começa a ter intervenção na JOC? Foi ativista? Participou na JOC? Não? Participei, em certa altura, na JOC, porque havia companheiros daqueles, por exemplo, aqui está uma forma... daquela malta jovem, havia gente que era católica e que era antifascista. E eles convidavam-me. E eu dizia-lhes, epá, ok, da juventude ao parário as contas comigo, da católica nem por isso. Mas eles aceitavam-me. Mas isto antes do... Antes do 25 de abril. Eu lembrei-me que também tinha participado, também tinha tido alguma intervenção... Não, sabe? Por exemplo, na Inter há um conjunto de dirigentes que são, como havia, socialistas, que são também católicos. O Manuel Lopes, por exemplo, eu lembro-me, de ir antes do 25 de abril e o Manuel Lopes, que era dos benefícios, o jogo de Lisboa, era um dirigente assumidamente católico e, portanto, estava neste projeto. Ora, e eles também tinham, por exemplo, o Anacleto Marques, que era um católico, por si está aqui das Cortes, o Anacleto, estava empenhadíssimo também, digamos, em que igreja, uma facção da igreja, a igreja, porque eles conheciam também a intervenção, a Capela do Rato, a posição contra a guerra, etc. E, portanto, eram gente, a JOC tinha, eu julgo que o Manuel Lopes, digamos, vem para o movimento sindical e é dirigente, porque há também algum trabalho de formação de quadros da própria JOC. e esse trabalho eu fui ver que havia essa preocupação, digamos, de um apelar a intervenção, de um genuíno interesse pela condição, pela condição operária. Então, mas depois do 25 de Abril não acompanha mais? Não, eu depois não, eu fui... Foi só... Fui algumas vezes, naturalmente, que mantive, quem tinha até esse papel, eu julgo que era o José Manuel André e havia depois outros, havia um padre novo, que era um homem, portanto, progressista, mas que havia este querer distinguir em relação à política de hierarquia, que era uma política retrógrada e... e então, também aqui... Sim, eu depois perguntei-lhe da JOC porque sabia que tinha tido alguma intervenção, mas nós já estávamos aqui... Não, tive... Intervenção era... Não era intervenção, era uma ligação, uma ligação... Sim, era um acompanhar porque havia também a necessidade de articular e de lidar e de religar, também, digamos, nós não podíamos deixar de aproveitar todos os contributos, viessem de onde viessem, para a luta que travávamos, não é? e neste caso, neste caso, por exemplo, o Nacleta era claramente um amigo e um homem progressista, eu não sei se ele chegou a ir a essas reuniões do Cortiço, eu acho que valia um problema, eu lembro-me que deixaram o Hélder Silva na Carvalho e Catarro, que era para ir connosco, ele ficou a trabalhar no escritório, fecham-me e fecharam a porta, a gente vai para ir buscar e só o vejo a abraçar, a dizer, então fecharam-me isto, agora como é que eu saio? Portanto, não, era essa a procura, não estávamos essa unidade de consolidar e de procurar todas as componentes nesse sentido e se havia, digamos, um movimento de católicos progressistas, então ele que viesse para a luta e que viesse, digamos, e era bem-vindo. Já, já depois, quando nós já estávamos no 20 de abril e fizemos aqui uma marcha atrás, vamos agora avançando para a frente, como é que foi o primeiro comício do Partido Comunista Português aqui em Leiria? Tenho memória disso? Do primeiro comício... Já não me lembro. A gente fez em tantos. na Marinha, em Peniche, em Neiria, aqui... Como é que... Já não me lembro onde é que a gente fez, mas eu julgo que foi foi num pavilhão. Num pavilhão... Agora, já não me lembro qual foi o pavilhão. Não tenho... Sei que... Sei que também foi com o Álvaro. Como é que foi ouvir pela primeira vez o Álvaro Cunhal falar ao vivo? Onde é que foi que eu fui? Ele era um homem determinado. Hoje, a gente tem a consciência... O respeito era muito grande, não é? Que era por aquela malta mais antiga que tinha andado na clandestinidade e por ele também. Mas esse respeito aumentou à medida que fomos conhecendo a sua obra. E, portanto, hoje o meu pensamento já está, de alguma forma, também de alguma forma tocado por aquilo que é a obra que lhe conheço dele, a intervenção dele, a capacidade que ele demonstrou na condução da própria revolução num momento tão difícil, a sua capacidade de direção, o seu conhecimento. Então, a primeira vez que o viu não o viu como o Álvaro Cunhal viu não tinha... Não, vi vi como... Agora, o... A percepção ainda estava... A percepção estava muito... E ela vai... Ela vai questionar de que a gente o conhece e que a gente vê ele e de outros, não é? mas particularmente dele. A gente conhece hoje a obra, a condução de tudo, de toda a sua ação como dirigente, como secretário-geral do partido, que ele é, no partido de 61, ele é secretário-geral e depois é confirmado no Congresso em 65. Foi ao primeiro comício no campo pequeno? Eu devia ter ido a um ou outro, mas se fui ao primeiro não sei. Não sabe, ok. São muitos anos. São muitos anos, não tenho... Não te percebo. A intervenção... É uma intervenção... É uma intervenção... Depois de um funcionário do partido era... Pois, como é que se tornou um funcionário do partido? Qual é que foi a sua... Qual é que foi a sua responsabilidade? Era da Direção Regional do Oeste da Ribatejo. Fui... Fui... Portanto, eu tinha o distrito de Santarém, tínhamos o distrito, aquilo também era um coletivo, não é? Sim, sim. Sim, não, percebo. Portanto, no passado, durante o regime fascista, a estruturação do partido era feita por grandes regiões. Havia a Direção da Organização Regional do Oeste da Ribatejo e mantivemos-la durante algum tempo. Não fizemos... Depois é que separámos os distritos. Ok. Portanto, eu estive com homens que tinham muita experiência, não é? Inclusive, aquele que, digamos, que fazia a ligação comigo, que era o Francisco Lansinha. O Carlos Pinhão, que era irmão do... que era primo do Pinhão da Bola, também era e era Adalpiar-se, também era um membro da Direção da Organização do Oeste da Ribatejo. Como é que... Quantos anos é que tinha nesta altura? Porque disse-me que depois de 25 de abril, seis meses depois, já era funcionário. Sim. Tinha 25, 26 anos, por aí. Está por aí, sim. Como é que é lidar com essa responsabilidade de ser depois funcionário? A gente tinha que pôr... A Revolução chamava-nos para as mais variadas tarefas e a gente tinha que andar para a frente. E, portanto, tínhamos também o apoio do partido, havia uma orientação clara, tentávamos tanto quanto possível. Era preciso organizar, era preciso recrutar, era preciso intervir nos mais diversos domínios e, portanto, a nossa função era ligar e religar o partido e a intervenção política e, portanto, tomar decisões naquilo que era necessário fazer. Como é que viu a intervenção do MFA nos preparativos dos primeiros atos eleitorais? Julgo que não há, sim, grandes críticas em relação ao MFA na preparação. Ah, não, no sentido de... Viu que... Sim, havia a preocupação de garantir as condições de democraticidade do ato. não... O problema é que o MFA só não chegava, não é? E havia setores que... Onde era difícil, não era fácil o debate, não é? A partir de certa altura, nós chegávamos a todo o lado, também éramos... também nos criavam dificuldades, não é? E, portanto, nem em todo o país, nem em todas as circunstâncias estavam criadas as condições de democraticidade para um... para umas eleições livres, não é? Sentiu essas dificuldades aqui em Alenão? Sim, sim. Houve... Houve... Houve particularmente... Particularmente... em 75. Sim, havia... para as quais é que são as eleições de 75 são... Não são as legislativas... Não, não são as legislativas. São legislativas, sim. São as legislativas. São depois de 76, mas a partir de 75. Sim, a partir de 75 acho que... Sim, 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 sim. E antes de passar... É bom não esquecer... É bom não esquecer que houve 526 atos terroristas. Era isso que... Houve... dezenas de assaltos aos centros de trabalho organizados por organizações terroristas onde estavam pidos legionários. A reação... Como é que foi... Eu sei que o gabinete do Dr. Varela acho que foi... Varela. Varela foi... Assaltado, destruído. Assaltado. Houve uma... Destruída. no centro de trabalho do PCP que também foi alvo de... Foi tentativa de assalto e depois quando ao fim de 3 ou 4 dias foi lá o MFA e depois tentaram entrar. Mas já não estávamos lá. Como é que foi esta... Portanto, era... uma campanha... Uma campanha dizendo que o tal das criancinhas, não é? Essa das criancinhas estava presente. Não era... O nosso... Digamos... Havia uma campanha contra o partido montada de falsidades. Caricaturavam aquilo que era a orientação do partido. Tentavam a todo o transe ganhar as pessoas para a ideia de que nós tínhamos objetivos que não tínhamos. Identificavam certo tipo de ações noutros lados com o partido. E não era o partido. Portanto, havia toda uma campanha que estava organizada por certos reacionários, incluindo para a Igreja. Alguns deles vieram aqui do grupo da Maria da Fonte, do padre lá de cima do Cónigo Mel. apanhámos-nos ali em Alcobaço alguns, mas também do MDLP, do ELPE, havia, digamos, uma estruturação organizada desta gente visando exatamente isso. Criou dificuldades. Criou dificuldades. Eu ainda estou para saber como é que nós conseguimos passar de 30 deputados na Constituinte para 40 deputados nas primeiras legislativas de 76, de abril. Como é que foi ver a... Porque perante uma campanha deste tipo, não é? Era preciso ter um partido com uma ligação às massas. Digamos, ter um prestígio, um prestígio pela intervenção que tinha tido para superar isto tudo. Porque havia zonas aonde isso era... E sendo que nesta zona em concreto as forças reacionárias tinham... Organizaram-se e eram também de fora. E eram também de fora. Viam? Vieram? Vieram? Isto era feito, muitas vezes era feito em períodos, por exemplo, o assalto ao centro de trabalho de Maria do PCP é na altura do corpo de Deus. Estava lá? Na procissão. Estava. Estava e fiquei lá até ao fim. Como é que foi? Tentaram assaltar e a gente defendeu-se. Ok. Então, mesmo depois do 25 de abril teve que haver ali um ato de resistência para... Resistência de um conjunto de militantes que aguentaram quatro dias, três ou quatro dias a investida de gente que tentou entrar por ali adentro. Aliás, entraram outros lados, Alcobaça, mandaram gente pela janela fora, tentaram Alcobaça, tentaram Caldas, tentaram Bomberrao, por aí, por aí, Nezeren, ainda fomos lá tentar defender aquilo. Portanto, há toda uma ação terrorista que tenha um efeito determinado. E quais é que eram as orientações para estes momentos? Era de... As liberdades defendem-se assim, resistindo. E foi o que fizemos, tentámos fazer. Alguns ficaram marcados, da parte deles, mas não entraram. e ao fim de alguns dias, seis, três, quatro, o comandante, na altura do R7, havia o R7 lá em cima, que agora é Rau, e havia o Rau, que era aqui, neste lado. e já não era possível. Nem eles entravam, nem nós saíamos, mas havia também a solidariedade dos outros membros do partido, que nos traziam também comer, e também não era fácil para eles estarem ali sempre. Pronto, e ali nos mantivemos, até que o exército disse, nós não, vamos, vimos aqui, vocês têm que sair, que isto já é demais, vamos ver se a gente acalma isto, depois a gente consegue, sim, mas daqui, nós não saímos daqui sem defender aquilo que aqui é nosso, as mobílias, as coisas. E lá fomos numa camioneta, os militares carregaram o material todo para a Marinha Grande e lá fomos. Ficou, julgo que os últimos que saíram foi o Lelo, mas foi o Hélder e fui eu. E também lhe perguntar como é que a nível da indústria algumas nacionalizações, algumas, por exemplo, a nacionalização da banca, alguma, eu sei que há uma cimentera que foi isso. que foi nacionalizado aqui, também como é que foi ver estes atos de nacionalização de certos ditos essenciais para... a certa altura, a certa altura, o que é que era a ditadura? É preciso ver, para perceber, a ditadura tinha uma relação com isto, os grupos eram os filhos da ditadura, o condicionamento industrial, toda a política de concentração capitalista, cria estes grupos. Estes grupos estavam, a partir particularmente dos anos 60, tinham, digamos, uma relação com o poder que já era de domínio do próprio poder. E, portanto, esta gente era gente que iria conspirar contra a revolução, era gente que iria sabotar a revolução. e, a partir de certa altura, isso ficou evidente, quer no setor financeiro, quer nos outros setores. É verdade que nós defendíamos a nacionalização dos setores produtivos por esse facto, dos setores estratégicos nacionais. Não era nacionalizar tudo, era os setores estratégicos, exatamente porque eles eram, para já a sua constituição foi à custa do povo. Hoje podemos dizer assim, o governo participava nestas empresas apoiando financeiramente. Os impostos não eram cobrados como cobravam a qualquer pessoa. Toda a relação que existia entre o regime e estes grupos eram de uma promiscuidade brutal, estavam ali para os servir. E há também um momento em que esta gente começa aqui no Alentejo, as teadas incendiadas, a fuga do gado para... Era preciso agir porque esta gente, esta ditadura que servia o grande capital monopolista, estes sete ou oito grupos e os latifundiários, iriam reagir assim. Aqui a SINPOR é o resultado da decisão nacional após o 11 de março, não é? Pronto, essencialmente. Mas não é por intervenção aqui nossa, não é? Claro, não, mas também um olhar crítico no sentido de reflexão. nós estávamos de acordo, essa minoria de gente que oprimiu o povo, que se constituiu e que amealhou fortunas e meios à custa, à custa, às vezes, muita gente não conhece, mas dos dinheiros públicos particularmente e depois da exploração de quem trabalhava e da exploração do próprio campo a quem impunham, por exemplo, o congelamento dos próprios produtos, porque pagavam mal ao operário e, portanto, precisavam também de, digamos, de criar as condições para o desenvolvimento das suas próprias empresas e impunham preços limitados a essa gente que teve que emigrar, porque aqui já não havia condições para viver, para poder desenvolver a sua atividade, daquilo que sempre viveu, porque, na realidade, a vida tinha-se complicado de tal forma que já não fazia sentido manter-se aqui e, portanto, acabava por emigrar. E ia também me perguntar-lhe atos que, de que maneira é que a reforma agrária também chega aqui um bocadinho a leiria, porque é uma zona bastante rural ainda na época. Não, a reforma agrária era na zona do latifúndio. Não, não houve aqui nenhuma ocupação de terrenos, nem de fábricas. Isso era o que o inimigo dizia. A defesa da pequena propriedade, da pequena e média propriedade, essa estava garantida. O que havia, o que podia haver era ajuda a encontrar formas de cooperação entre encontrar instrumentos de defesa para a comercialização, apoios ao desenvolvimento, apoios ao empastelamento de quem quisesse. Não, esse problema, o problema da reforma agrária é um problema da zona do latifúndio, é um problema do sul, do Ribatejo e do Alentejo. Esses problemas nunca se... aqui não, aqui não. Não eram os sentidos. Não eram o... Eram explorados pela reação aqui, mas esse não era, digamos, ninguém ousaria, ninguém ousaria tirar terra a um pequeno agricultor ou a um médio agricultor. Como é que depois viu as movimentações militares do 25 de novembro? Como é que do ponto de vista individual, depois como é que viu, sentiu, percebeu, refletiu sobre o impacto do 25 de novembro para aquele período inicial da democracia? O 25 de novembro hoje está muito claro por aquilo que vou conhecendo. Na altura poderia não saber da dimensão que poderia ou das consequências de todas as consequências porque a componente militar de alguma forma progressista é derrotada e o que fica é o movimento operário e sindical digamos intocável e portanto por isso mesmo ainda em condições de poder defender a revolução. mas o que o que há ali é digamos a tentativa por parte de um determinado setor de promover a recuperação fazer andar a roda da história para trás promover a recuperação capitalista no fundo repor os grandes interesses económicos que tinham de alguma forma sido postos em causa e a iniciativa hoje que se conhece bem porque há declarações quer do capitão José Gomes Mota quer do próprio Mel Antunes hoje sabemos quem era digamos a direcção militar quem se preparava quer militar quer a direcção política a forma como se organizaram o próprio Jaime Neves o disse que era para contra digamos que a iniciativa que tomaram era e aproveitaram um contexto em que os esquerdistas de alguma forma têm aqui um papel altamente negativo que nós tínhamos visto na reunião do Comitê Central de agosto desse ano nós dizemos é preciso negociar não se guerreia entre vocês naquela altura grupo dos novos esquerdistas a esquerda militar era portanto um esforço enorme para para conseguir mas foi digamos essa atitude de tentar impedir que as coisas descambassem para qualquer confronto entre militares a intervenção do Comitê Central foi basicamente uma tentativa de sempre sempre até ao fim foi tentar tentar encontrar uma solução política para um problema que se colocava quer dizer que era havia de facto situações complicadas porque a direita e o grupo dos nove também tinha tentavam dominar queriam digamos o domínio hegemónico do setor militar e havia digamos outras correntes e isso implicava digamos trabalhar na alteração da digamos dos quadros dirigentes do setor e muita da luta que a gente vê é nesse quadro portanto é mentira que tivesse havido alguma tentativa de tomar o poder do Partido Comunista o que o Partido Comunista fez aliás tentaram dizer isso foi tentar a todo custo e não é por acaso que o Melo Antunes e outros no dia seguinte vêm dizer e nós ficámos no governo na mesma eles sabiam eles também sabiam o que estavam a fazer eles organizaram-se no sentido de encontrar digamos de trabalhar no sentido de conter digamos e de fazer retroceder de algum modo todas as conquistas que no plano da estrutura económica se tinham conseguido e isso viu-se depois com as revisões constitucionais viu-se depois com todo o programa de desenvolvimento dos governos que a gente diz de direita até hoje e ele também perguntar como é que foi ver a constituição a ser aprovada como é que foi acho que foi um grande acontecimento lembra-se da nova constituição lembro lembro e lembro-me da atitude do Marcial Costa Gomes de assinar no próprio dia a constituição contra todas as tentativas de voltar para trás em relação lembrem-se que a constituição reconhecia todas as conquistas alcançadas foi ali um marco de foi foi o importante de consolidação de consolidação e ele também perguntar que nesse momento então presente aqui no em Leiria na cidade de Leiria como é que viu o desenvolvimento da cidade e as suas atividades a vida da cidade a evoluir após o 25 de Abril quais é que foram as principais mudanças que notou aqui no território eu julgo que em muitos domínios por exemplo um jovem como eu que tinha 600 companheiros de todo o conselho até da Marinha na escola industrial e comercial em que a educação não chegava a toda a gente e a revolução cria as condições para a massificação da educação naturalmente que tem que tem que ter reflexos tem que tem que haver mudanças tem que tem que significar alguma coisa não é por exemplo nesse domínio acho que é incomparável não é aquilo que se conseguiu mesmo quer dizer o acesso ao ensino superior hoje temos dificuldades podíamos ter dificuldades e temos coisas que houve uma altura em que era gratuito sim aliás era preciso dar esse passo hoje vemos a juventude tem hoje digamos outro tipo pode não ter condições no país para digamos particularmente o desenvolvimento económico não lhe permite concretizar aqui aquilo que sabe e aquilo que aprendeu e tem que se calhar que emigrar como acontece com muitos etc precisávamos de resolver esse tipo de problema muita da malta nossa hoje é incomparável quer dizer mesmo a formação superior é muito o acesso à saúde por exemplo à saúde então a saúde é incomparável não é hoje há 230 hospitais Leiria sabe qual era o hospital que tinha tinha ali o Dom Manuel da Guiara mas o Dom Manuel da Guiara era um hospital com muitas dificuldades aquilo era era da misericórdia aquilo era quer dizer o acesso à saúde não estou a dizer que não se fizesse um esforço e fazia um esforço mas comparar os meios que digamos a reunição oferece desse ponto de vista com aquilo que tínhamos quer dizer é incomparável e quando a gente vê digamos o ataque que se faz ao Serviço Nacional de Saúde é não perceber que se aquilo cai se este este conjunto este este grande direito à saúde que devia ser aquilo que o Serviço Nacional devia consignar de toda a gente se não percebe a importância de defender isto corre o risco risco de ter que pagar se tiver dinheiro como fazia no passado e quem não tinha morria porque não tinha condições para o ir fazer porque era preciso recorrer ao médico era preciso o hospital ia-se ali quer dizer era limitado para as necessidades que a gente tinha portanto no domínio da saúde no domínio da educação da proteção social hoje a gente queixa-se das baixas reformas e naturalmente que temos razões para lutar para aumentar as reformas garantir reformas mas a maior parte das pessoas não tinham direito a uma reforma é a revolução que lhes dá uma pensão de sobrevivência portanto não tinha direitos de determinado tipo quer dizer o direito no plano dos direitos da segurança social o volume dos direitos que adquire são incomensuravelmente maiores do que eram durante o fascismo e portanto mesmo do ponto de vista do desenvolvimento económico a revolução cria as condições para esse desenvolvimento é claro que temos ali depois um problema que é o problema que é um problema complicadíssimo que é uma adesão à comunidade económica europeia que é um instrumento digamos que faz parte de todo um processo de recuperação capitalista e de monopolista que de alguma forma tem um impacto brutal na nossa economia particularmente no setor primário eu gostava de dizer que por exemplo o Peniche tinha 50 embarcações para a Sardinha eu não sei se tem 3 ou 4 rapas ou 5 a agricultura vemos as dificuldades que enfrentaram não é? ir competir com uma agricultura atrasada num quadro daqueles quer dizer nós ficámos sem pescas ficámos há setores que são completamente entretanto há outros setores que se desenvolveram porque o condicionamento social acabou porque foi possível também encontrar relações novas digamos com outros domínios houve gente a gente também deu algum salto em alguns domínios agora temos um país ainda com grandes limitações e temos digamos eu não sei se este país estivesse nas mãos públicas setores setores estratégicos de apoio ao desenvolvimento industrial que não fosse apenas quantos milhões de euros saem para investimentos dos grandes grupos económicos todos os anos em resultado digamos de setores que dão nós por exemplo vimos agora a banca neste momento não é? a banca teve 50 há bancos que têm 50% de lucro neste momento em relação ao ano passado são milhões de 11 milhões julgo que são os de setembro deste ano quer dizer a caixa de depósitos está aí o exemplo pode dar é um milhão de euros de lucros este ano vai dá-los para investir reinvestir que pode ser nas funções sociais do Estado que pode ser no desenvolvimento do país nas infraestruturas portanto eu não sei se não tínhamos um país diferente não sei e até me perguntar como é que viu mesmo as atividades económicas que estavam aqui presentes em leria a serem desenvolvidas e a crescerem depois do 25 umas morreram umas morreram as morreram a metalomecânica particularmente a metalomecânica particularmente desapareceram muitas empresas o altovieiro estava cheio de empresas não é empresas de automóveis e de não estou a negligenciar nada não é mas produzir máquinas produzir máquinas de calçado fazer outro tipo de bens intermédios de desenvolvimento de indústria não há possibilidade ter um país desenvolvido sem uma importante indústria transformadora e nós perdemos em muitos domínios depois o 25 de abril ela começa portanto há setores que melhoraram os moldes por exemplo claramente hoje tem outro tipo de problemas porque ficou enfeudado digamos o setor automóvel que tem o domínio digamos da compra dos seus produtos e que portanto joga com eles não é são grandes grupos multinacionais que os sufocam de alguma forma e temos mas temos portanto houve empresas que se desenvolveram não digo não outras outros domínios mas perdemos podíamos ter outro tipo de desenvolvimento industrial que não temos não é há indústrias que desapareceram daqui que eram indústrias importantes em todo o distrito e nós éramos um distrito de grande produção industrial também nos anos 60 éramos dominantemente rurais mas a partir de certa altura temos um grande salto industrial também e temos grandes indústrias que tivemos por exemplo praticamente desapareceu a indústria do vidro do vidro cristaleiro ficou a garraferia desenvolveu-se a indústria dos moldos vamos ver como é que as coisas vão evoluir e ele perguntar como é que foi a primeira festa do Alvento em 76 a primeira festa do Alvento acho que foi dentro de casa lá naquela dentro de casa portanto não foi em campo aberto como é que aquilo se chamava na fila na fila foi na fila foi na fila foi a trabalhar montar stands montar coisas não foi aproveitar nunca é aproveitar nunca é aproveitar em geral estamos a trabalhar para aproveitamos também naturalmente fazemos há sempre há sempre uma música que vamos ouvir há sempre um concerto como Norma diz que a festa do rap para os militantes é muito mais para os militantes então ali também há muitos militantes que estão que estão ali para servir no fundo quem vem e portanto há sempre tarefas a executar quer a montar quer a desmontar quer depois a fazer funcionar embora a gente conseguiu sempre agora já é uma coisa diferente do que foi pela primeira vez acho que pela primeira vez é sempre bom a gente ter ter aquela festa e a festa está cada vez mais bonita porque a gente conseguiu abrir também aquela há uma parte que se comprou por uma campanha também pública que fizemos criou novos espaços para as crianças tem novos espaços centrais tem várias diversificou-se muito também portanto além dos grandes espetáculos há também novas áreas de interesse por exemplo ligadas ao cinema estamos numa casa de cinema a fazer esta entrevista fizemos também lá por acaso com dois este ano com dois autores de leiria um deles neto do primeiro do do como é que eu hei de dizer eu não posso dizer que era presidente que ele não era presidente mas é presidente da comissão administrativa o primeiro presidente da câmara da comissão administrativa após o 25 de abril o Carvalho dos Santos o João Neves com um filme sobre a realidade moçambicana e com um filme do António Campos que eram As Paredes de Abril que é um cineasta é um autor também aqui de leiria nascido aqui e que aqui trabalhou e julgo que provavelmente aqui a cinema até cantei também foi bom ver a evolução da festa de Valvante desde a primeira até sempre tive sempre agora sempre no próximo ano vamos celebrar os 50 anos do 25 de abril acha que é importante celebrar esta lada? sim e é importante não esquecer por um lado a resistência no tempo longo as revoluções não caem do céu as revoluções exigem uma longa sementeira e exigem sacrifício de muita gente e portanto não esquecer que há essa sementeira e eu julgo que aquilo que está a acontecer visa isso e depois fazer um grande esforço para mostrar a diferença entre um regime brutal e violento e aquilo que é apesar das nossas dificuldades apesar dos problemas que temos a grande diferença e essencialmente dizer o seguinte precisávamos de um grande esforço também para mostrar que é necessário retomar os caminhos de abril com um programa político que salvaguarda os seus valores os valores da liberdade os valores do desenvolvimento económico não e de um Estado ao serviço dos interesses do povo e não da exploração capitalista os interesses os valores da independência nacional também está muito por baixo muito dependentes da opinião dos grandes interesses dominantes na Europa e no mundo o valor das funções sociais do Estado da necessidade de criar as condições para o desenvolvimento dessas funções para dar resposta aos problemas das pessoas foi isso que a revolução quis fazer precisamos de um programa político alternativo um programa a pensar a pensar na generalidade da população e não dos interesses dos grandes monopólios e dos grandes grupos económicos é desses valores de abril que se lembra quando falámos do 25 de abril o que é que associa mais ao 25 de abril quando falámos nele quando pensámos nele a liberdade a democracia o direito a ter direitos no domínio da educação da saúde da segurança social da habitação hoje estou maltratada aqui está um exemplo de que é preciso ir ao encontro desses valores para resolver problemas como os temos hoje é o problema de facto de um Estado ao serviço dos interesses de todo o povo e não apenas de um grupo para quem é canalizado um conjunto de meios em nome do financiamento da indústria ou seja do que for mas que em geral são destinados a servir interesses que não são digamos o desenvolvimento de todo o país mas essencialmente interesses e depois esse esse direito a decidir do nosso próprio futuro que é o direito da independência e hoje não somos nós que decidimos do nosso futuro é lamentável que cada vez que há necessidade de decidir de uma coisa se pergunta Bruxelas é o que estamos a ouvir todos os dias a TAP não é preciso Bruxelas a Grundi Bruxelas o que é que diz nós não podemos em relação ao aumento desta BCE portanto deixamos de dirigir nós o nosso próprio futuro e nós precisamos de retomar esse futuro nas nossas mãos que há mais alguma memória há mais alguma coisa particular sobre o 25 de Abril que não tenha sido aqui perguntada mas que há de ressalvar também agora não há última oportunidade para eu julgo que toda a memória de Abril é uma memória digamos de libertação e essa ideia é uma ideia que quer manter é sempre uma possibilidade do povo retomar esse caminho e essa possibilidade está em aberto e portanto é isso que quer manter e manter sempre como é manter a memória daqueles que deram tudo para que essa possibilidade pudesse existir e os nomes são muitos e eu lembro muita vez deles e aí E aí